Neste vídeo vocês vão ver veículos modificados descendo por rampas gigantescas e sendo destruídos por personagens madeirões. Fala galera, aqui é o Avot e estamos de volta com mais um react de BN Drive. E já comecei com um monster truck gigantesco descendo uma rampa. Mano, tem um peixe engolindo um tubarão, tem um jacaré lá embaixo, tem um urso dançando. Tem o Patrick em cima de um cavalinho. Já estou vendo. Pensa numa rampa bizarra, cheio de personagens madeirões. Olha, o carro está conseguindo descer. Olha isso, mano. E no final tem um jacarezão. Ih, caiu. Vai para fora. Não conseguiu chegar no jacarezão. Olha isso, cara. Tem um dragão. É um dragão isso? Um dragão peixe. Olha isso. Um peixe pequenininho engolindo um tubarão. Pequeninho de nada. Um peixe gigantesco engolindo um tubarão. Um jacaré. Eu acho que esse vai conseguir. Nossa. Bateu. Caiu no mesmo lugar que o outro truck. Mano, o objetivo dessa rampa é chegar até a boca do jacaré que está lá embaixo. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você curte esses reacts maneirões, bora deixar dois mil likes para eu continuar. Pulou. Pulou. Vai conseguir. Passou no meio. Moeu tudo. Mano do céu. Cara, olha. Tem plantas carnívoras ainda. Ninguém está conseguindo chegar vivo na boca do jacarezão. Olha o urso dançado. Que engraçadão, mano. Que isso, velho. Pô, o gol foi tudo. Será que esse rosão vai? Cara, vai com calma. Vai pelo meinho. O problema é esses espaços. Olha lá. Já ficou sem roda. Já ficou sem roda, mano. Vai conseguir chegar. Nossa, olha a velocidade. Se passar os Night Ver... Mano, o mais difícil é passar os caras aqui. O mais difícil é passar esses caras, mano. Ó, esse é o que foi mais longe. Passou as plantas carnívoras. Olha o Bugabuga. Vai passar o Bugabuga. Não. Passou o Bugabuga. Mano, vai chegar. Não acredito nisso. Um dos últimos não chegou, cara. E esse... Ó, esse é diferentão, hein. Olha esse Truck. Aí, tá indo de boa até agora. Passou o peixinho comendo o tubarão. Tá dando os mortalzão. Ah, não. Mano, tá muito de lado. Ai. Boa. Passou. Conseguiu. Vai bater o recorde. Passou o Bugabuga. Bateu o recorde. E vai chegar pela primeira vez na boca do Jacarezão. Então, bora pra próxima rampa. Beleza. Próxima rampa. Olha isso. Um caminhão, hein. Olha que um caminhão diferentão. Brilhoso. E tem os personagens de filmes, desenhos e jogos dançando. Olha isso. Tem um tubarão. Olha que massa os tubarões, velho. Tem o... Tem o balde do KFC de frango, mano. De coxa de frango. E aí, olha. Qual o objetivo? Eu acho que é chegar naquela boca. Nossa, bateu nesse personagem que eu não sei o nome. E ficou preso. Mano, eu acho que o objetivo dessa fase é chegar naquela bocona aberta. Será que alguém vai conseguir? Olha, esse carro é rápido, hein, mano. Acelera. Não tem muito obstáculo nessa rampa, né? Só tem que passar pelo super balde de coxa de frango. E passando o balde é só cair nessa boca. Vai conseguir. Passou por muito pouco. E ficou preso na mão, nos dedos, cara. Olha isso. Moeu tudo. Nos dedos do bichão. Olha, olha que massa, hein. Esse carro é massa. Cara, é só você desacelerar um pouquinho pra cair na boca. Vai. Olha o tanto de personagem. Ih, tá perdendo a direção. Muito rápido. Não, vai cair no balde de frango. Como assim, mano? Vai cair na boca. Ai. Nossa. Bateu nos dentes, mas não entrou na boca. Mas caiu no balde de frango, hein. Se destruiu tudo. Próximo carro. Vamos lá, amigão. É só medir a velocidade certa. Um pouquinho mais rápido que o último. Que vai dar bom. Você não vai bater no frango. E vai cair direto na boca. Pulou. Ah, de novo no frango, mano. Não vai passar o frango, vai dar. Vai conseguir. Direto na boca. Boa demais. Objetivo completo. Olha esse Monster Truck cachorro preto. Que massa. Monster Truck pitbull. Acelerou. Será que esse vai conseguir também? Saltou. Ah, vai cair no frango, mano. Passou, vai dar. Não, não vai. Perfeito. Objetivo completo. Bora pra próxima rampa. A próxima rampa é de Frentona. Porque caminhões vão descer. Carros e caminhões vão descer por uma super escada gigantesca. Olha isso. E a destruição vai ser gigantesca. Olha isso. São quatro carros, velho. O da Coca já se ganhou. Olha o tamanho dessa escada. E quem chegar nos refrigerantes primeiro vence. Só que ninguém vai chegar, mano. Olha isso. Destrói tudo. Quem diria que uma escada gigantesca ia acabar desse jeito com os carros? Todos os caminhões foram destruídos. E esses carros aí? Que carro ruim, mano. E esses carros aí? Tem que pegar uns carros gigantescos, né? Maior. Vamos ver esses carros. Acelerou. O negócio é pegar o máximo de velocidade possível. Daí se passa a maior parte da rampa. E tem uma chance até que maior de chegar nas Coca-Colas. Olha isso. Vai chegar. Eles vão chegar. Vamos, chão. Não. Vão chegar. Objetivo completo. Chegaram e passaram os refrigerantes, hein? Eu achei que ia ser impossível. Então, carros mais finos e menores conseguem. Olha isso. Carros tunadões. Eu acho que eles vão conseguir também porque eles têm super velocidade, ó. Acelerou. Pulou. Ah, mas eles foram lento. Nossa. Virou. Rebentou tudo. Olha. Isso, mano. O vermelhão tá rápido, hein? Eu acho que eles vão chegar sim. Se eles continuarem desse jeito, nessa rotação aí, eles vão conseguir chegar sim na Coca-Cola. Boa. Demais, hein? Conseguiram também. E caíram no fosso de Pepsi. Olha que legal. Eu acho que todos conseguiram, ó. Bebeu um monte de refrigerante. E esses carrões aí? Acelerou. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações. Bora bater 2 mil likes. E comente, mano, que jogo vocês querem ver o Abut fazendo react e jogando também. E faça perguntas que o Abut responde. Eu acho que vão conseguir também. Chegam totalmente destruídos, mas conseguem chegar até o refrigerante. E vai cair bem no poço de Sprite. Agora, olha, pelo jeito, mudou a rampa e é uma rampa especial, hein? E tem um busão com um milhão de carinha em cima. Será que vai ser uma escada também? Mano, tem quantas pessoas nesse busão? Uns 200 pessoas? Lotaram demais o busão. Que isso? Eu não acredito. É uma escada. Voou todo mundo, mano. Nossa. Acabou o combustão e voou todos os passageiros. Galera, bora para o próximo desafio, para a próxima rampa. Próxima rampa já começou com um carro bizarrão, mano. Que isso, velho? Olha o tanto de monstros. É uns monstros que eu não conheço. Abelhas? O que é que ele me já levanta? Tem uns monstros esquisitaço. Mano, que medo. Que medo dessa pista, hein? O que me interessa é o final. O que será que é no final? Olha os carinha dançando. Tem o Patrick. O que é que ele é? É um dinossauro? Um dragão? Tem um tubarão. O que é isso, mano? É um dragão? Olha o Patrick. Pulou. O que é isso? Tem um dragão. Olha os bichos esquisitaço. É algum desenho que eu não conheço. Se vocês sabem o nome desses animais, desses personagens, comente aqui embaixo. Olha esses caras. Não tem passageiro. Nossa, eles têm que passar por toda essa pista e chegar lá e pular nos dragãozão. Olha, esse car é rápido, hein? Olha isso. Acho que agora vai conseguir. Olha esse Patrick. Vai chegar. É um polvo. É um polvo. Nossa, tem outro lá no fundo. Vai bater no polvo. Mas não conseguiu entrar na boca dele. O objetivo é sempre entrar na boca do personagem. Será que esse carro consegue? Vamos lá, amigão. Entrar na boca do polvo. Olha o Patrick. Loucão. Vai entrar na boca do polvo. Objetivo completo. Próxima rampa. Galera, pra finalizar, eu estou aqui nessa rampa. Olha o Patrick. Mano, galera, é o seguinte. Comente aqui em vários comentários. Patrick doidão. Porque, mano, o Patrick tá em todos os mapas e o cara é doidão demais. Patrick doidão é a nossa palavra secreta. Mano, olha essa rampa, cara. Nossa, acabou com o carro. E são personagens, mano, muito desconhecidos. Geralmente eu sei todos os personagens nesses daqui. Eu não tô sabendo. Parou na boca. Quer ver que vai chegar no final? Olha só. Pegou o fogo e vai direto na boca do personagem. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E... Bateu no dente e não entrou na boca. Valeu e tchau. 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 Tchau.